Debaixo de uma paineira Encontrei uma maneira De conversar com você Um céu azul tão infinto Um campo verde tão lindo Tudo isso só pra quê? Pro nosso amor durar Pro nosso amor durar Pro nosso amor durar E nunca mais se acabar Pro nosso amor durar Pro nosso amor durar Pro nosso amor durar E nunca mais se acabar O dia então foi passando E a gente só conversando Sobre as coisas de nós dois Sinceridade e franqueza E somente a natureza Sobre o que veio depois Do nosso amor durar Pro nosso amor durar Pro nosso amor durar Pro nosso amor durar E nunca mais se acabar Pro nosso amor durar Pro nosso amor durar Pro nosso amor durar E nunca mais se acabar Depois a lua crescente Vem iluminar Vem iluminar Vem iluminar a gente O brilho do nosso amor E a madrugada inteira E a madrugada inteira Somente aquela paineira Foi palco do nosso amor O nosso amor durar O nosso amor durar O nosso amor durar E nunca mais se acabar Pro nosso amor durar Pro nosso amor durar O nosso amor tudo é E nunca mais se acabar O nosso amor tudo é